As votações na Câmara dos Deputados foram suspensas pelo presidente Arthur Lira. Conta, Denise. Olá, para você que assiste a Rede Vida, muito boa noite. O presidente da Câmara, Arthur Lira, suspendeu praticamente todas as votações importantes esta semana porque ele quer organizar melhor o jogo para esta reta final de 2024. Arthur Lira já sabe que vai ser impossível conseguir ali um candidato de consenso para a sua sucessão. E isso atrapalha também a formação da pauta. Ele não vai poder aprovar tudo o que ele quiser agora, neste final de ano. É preciso estabelecer com os líderes até onde vai ser possível chegar. A avaliação é a de que será possível votar a Lei de Diretrizes Orçamentárias e também o Orçamento da União. Mas, para isso, é preciso acertar como ficam as emendas. Os parlamentares não vão abrir mão de ter poder sobre o orçamento. E isso vai ser fundamental para ser decidido esta semana, a fim de saber o que vai ser possível votar ainda este ano. Lá no Fórum Internacional Esfera em Roma, na última sexta-feira e no sábado também, teve muitos debates, foram dois dias de muitos debates e muitas discussões, os bastidores foram tomados pela seguinte conclusão dos políticos. Primeiro, a disputa no Senado está praticamente fechada. Davi Alcolumbre tem maioria para ser presidente do Senado no ano que vem. Agora, na Câmara, a situação de Hugo Mota não está fácil. O líder do Republicanos não tem uma maioria assegurada ainda para garantir a eleição para presidente da Câmara. Lá na Câmara vai ter disputa. E Arthur Lira vai tirar esta semana para, além de acertar o jogo no final do ano, sentir também a quanta anda, a quantas andam as pressões ali na casa para a definição do futuro presidente, sucessor dele na casa, no comando da Câmara dos Deputados. Nós vamos acompanhar todos esses bastidores a partir de agora aqui em Brasília e vamos contar tudo para você aqui na Rede Vida de Televisão, Denise Rotenburg, de Brasília para o Jornal da Vida. Música